Fala galera, Danilo Silva aqui para mais um vídeo no canal BitBrow. É por aqui que você acompanha notícias e informações de última hora relacionadas a criptomoedas. Mas para você que está começando agora, é importante que você acompanhe esse canal porque você tem a oportunidade de aprender mais sobre esse mercado de forma 100% gratuita. E hoje nós vamos abordar o mercado de forma geral para que a gente possa entender. Será que LUNK vai subir também? Aproveito para reunir uma série de informações e notícias que temos para que a gente consiga definir quais são os rumos do Token Unto. Mas se você está chegando agora, não perde tempo. Já cola o dedo no botão abaixo, inscreva-se no canal e deixa aquele like para mim se o conteúdo for relevante para você. E como nós vimos nos últimos vídeos, lembra? O Bitcoin está segurando fortemente na região de 20 mil dólares. Tudo o que a gente precisa agora é de informações boas para que o Bitcoin continue a lateralizar por esse período de bear market. Se o Bitcoin se manter na casa de 20 mil dólares, isso é equivalente a dizer que o mercado está neutro nesse momento e o mercado está calmo. E essa lateralização pode ser retomada com ciclo de alta após essa passagem do bear market. Uma outra relação bastante importante que eu vou te mostrar aqui agora. Observe que o dólar nesse momento está passando por uma leve queda. E quando o dólar cai, normalmente o Bitcoin sobe. Porque normalmente quando o dólar sobe, quer dizer que o risco em renda variável está maior e os grandes investidores estão protegendo seu capital, vendendo seu ativo de risco e colocando na moeda mais forte para se proteger. Mas quando o inverso acontece, isso é extremamente positivo para o mercado de renda variável, incluindo as criptomoedas. Isso quer dizer que as pessoas estão tirando seu dinheiro de dólar e comprando agora no mercado de maior risco. E quando olhamos para esse calendário, o que a gente percebe de forma resumida é uma neutralidade com base nessas notícias. Ou seja, não temos notícias negativas impactantes para o mercado de forma geral e também não temos notícias tão positivas assim. Isso equivale a dizer que o mercado pode seguir se lateralizando. Outro ponto a ser observado é exatamente o preço do dólar. Lembra que eu falei que se o dólar cai, provavelmente as criptomoedas vão subir? Pois bem, o dólar nesse momento, no dia de hoje, ele vinha num canal de alta e agora está perdendo força compradora. E se ele perder esse canal de alta, nós podemos ter uma lateralização, ou seja, também uma neutralização do preço do dólar ou uma forte queda do dólar, pelo menos nos próximos dias. Isso quer dizer que, pelo menos até a próxima divulgação do calendário econômico, nós podemos ter uma neutralidade no preço do dólar ou uma queda no preço do dólar, fazendo com que as criptomoedas possam subir levemente. E claro que isso pode ter um impacto positivo também no preço do LUNK. E agora, somando todas essas informações, nós vamos olhar para o gráfico e vamos entender agora, de forma bem crítica, que tamanho deve ser essa correção. Eu continuo mantendo o padrão das últimas análises gráficas, porque eu continuo confiando que deva seguir esse movimento. E note que o movimento que o gráfico faz é exatamente esse movimento que sobe e desce, respeitando até o momento esse canal de alta. E tudo que a gente não quer que aconteça é que ele passe a perder esse canal de alta e aí nós podemos ter, sim, uma queda brusca. Observe que a gente tem aqui uma linha agora que virou suporte e que, se continuar seguindo esse canal de alta, nós teremos aqui essa linha como próximo suporte. Até o momento, o preço vem respeitando aquilo que eu já imaginava, que é exatamente esse ponto de correção. Se ele vir a perder esse ponto aqui, então nós podemos vir buscar essa região. Tudo que a gente não quer é que ele perca esse suporte mais forte. E essa pode ser a correção que considero que é uma correção um pouco mais brusca, para que ele venha e retome o seu movimento de alta. Se ele vir buscar esse suporte aqui, vai ser o momento de atenção, para você observar se ele não vai romper isso para baixo e aí nós podemos ter uma queda muito forte. Pessoal, qual que é a minha conclusão com relação a todas as informações que nós recolhemos ao longo desse vídeo? Primeiro ponto, Bitcoin, uma leve tendência de alta. Segundo ponto importante, dólar, uma leve tendência de neutralização ou tendência de queda. O que significa que isso é bom para as criptomoedas. E isso deve se manter, pelo menos, até os próximos dias. O equivalente a aproximadamente uma semana. Ou seja, até a próxima divulgação do próximo calendário econômico. Isso significa que o mercado, nesse momento, passa por uma leve calmaria até os próximos dias. Mas essas informações podem ter impacto em LUNC? Tivemos uma informação divulgada agora recentemente por parte da Binance, e é oficial, referente ao bloqueio que vai acontecer das negociações do token LUNC a partir do dia 7. Por que eu considero que isso seja uma informação positiva? Porque, no meu ponto de vista, isso pode ter a ver justamente com a implementação das queimas dentro da corretora. Mas, nesse caso, não há como garantir e precisamos ter mais informações divulgadas pela própria corretora. E com base com todas as informações que nós recolhemos ao longo do vídeo, levando em consideração o mercado de forma global e o token LUNC, é muito provável que o token LUNC deva subir, mesmo que passando por uma forte correção. Lembra que eu comentei anteriormente que se a gente tiver uma queda confirmada do dólar ou uma neutralidade no seu preço, é natural que tenhamos uma lateralização com uma leve subida do Bitcoin, levando a subir todas as criptomoedas. E como o calendário econômico semanal já está fechado, nós temos aí o período de aproximadamente uma semana para a divulgação do próximo calendário. E isso coincide exatamente com aproximadamente o mesmo período de forte especulação do preço de LUNC. Porque até dia 12 essa especulação só tem de aumentar, e isso faz com que o token se valorize. E a partir do dia 12 é que tenhamos certeza, como comentado nos últimos vídeos, se as queimas vão acontecer, como todo esse processo deve acontecer e qual impacto isso vai ter no preço LUNC especificamente. Então, galera, por hoje fizemos um turno no mercado de forma bem resumida para entender qual deve ser os rumos do token LUNC. E mais uma vez, espero muito ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri